o o récita galera hoje é que a última missão de copyright dois é realmente esse vai ser o primeiro detonado completo do canal e eu a função sanzila희 e bom então depois a gente mata metade da china Um bilhão de pessoas foram mortas Matamos todos os chefes da máfia Todos os policiais, todo o exército E agora a gente vai fugir Eu acho Ah, me lembrei dessa missão, essa aqui é rápida, né? Ela é rapidinha É o final do jogo É tipo um... Como é que fala que é depois do jogo? O prólogo é antes, como é que fala depois? Porra, me esqueci, cara É tipo assim, gente O jogo terminou na última missão É como se fosse um finalzinho Entendeu? É, eles vão tentar fugir, né? Para os Estados Unidos É, isso aqui eles vão... Não, não Não vão tentar fugir para os Estados Unidos, não Porque eles não podem estar nos Estados Unidos Ah, é verdade Eles vão para o... Eles vão fugir para o outro... É, para outro país aqui Para um país perto da China Aí eles vão pegar um avião aqui Mas eles não têm passaporte nem nada Então eles vão ter que improvisar Tem que ir na raça, mesmo Tem que ir na raça Modo... Essa parte que é foda Ela é só lá dentro No negócio lá É, lá na parte das bagagens Olha lá os carinhas Opa Ixi, tem cara aqui Porra Nossa, mas até no aeroporto da China Tem um monte de exército, mano Tá louco? Aqui tem umas balas Umas armas É, mas essa pistola aqui com o silenciador Mata pra caramba Essa aí é melhor do que a Não Melhor Então, gente Eu estou tentando lembrar o que é Do jogo Não é um prólogo É um êxodo Uma chama Porra Porra Eu não vou conseguir lembrar agora Eu também Deixa quieto Deixa quieto Mas o pessoal entendeu Epílogo Isso É um epílogo Epílogo É isso aí É essa porra mesmo Epílogo Isso aqui é o epílogo do jogo É isso Meu Deus do céu Que palavra difícil É coisa de quem gosta de livro Literatura Já que a gente não é muito Dessa praia aí É verdade Deixa quieto É, e hoje a gente também não está com a cabeça Eita, porra É, meu A gente está gravando aqui o finalzinho Do jogo Tem dois malucos atrás de Onde? Eu matei Opa, olha o malucos correndo ali É pra aqui mesmo? Opa Não dá pra subir? Não, não, é pra aqui, sério Pra aqui É, tem que continuar no fulho do mal Pera aí Calma aí Tem cara atirando aí Dele sair É, lembra que tem um buraco Aqui, ó Achei Achei Tem que ir atrás do mundo Tem que seguir as poquinhas verdes Cuida aí Engraçado que eu estou com o Lint agora, né Você está com o Kane É Estranho Deve ser pra dar a última fase Só pra você jogar uma vez com o Kane Se você estiver sozinho Deve ser, né Pra experimentar Eu acho que Talvez um single player Se é assim, né Ah Exit Tunnel Cadê? Opa Um single player não é assim? Não muda? Eu não lembro Nossa, faz muito tempo que eu joguei Eu não lembro Olha, tem uns caras ali Cuidado As Galerias da Morte Pô, é lotado de negro no túnel Kane Lynch e as Galerias da Morte É um novo livro que vai ser lançado Aqui, subir Opa, climp Sobe Subindo Ah, agora chegamos na partezinha Agora vamos pro Hangar aqui Essa parte é xarope, me lembro dela Essa aqui é mais xarope Que nós dois juntos aqui jogando junto É o mesmo esquema lá da fase do trem lá Tem que ir subindo aqui nos lugares Agora a gente chegou aqui na Embraer chinesa Aqui, ó Aqui que começam os caras É Ó, a Embraer chinesa aqui Vamos matar ali os Ó, o Luke já tá metendo bala Ah, vamos Aqui tem que chegar atirando E falar Morra um pouco Tentando ficar muito longe É, eu sei que você tá longe Cadê você? Seva, você tem que esperar Não, você tem que sair correndo Pera Eu toquei um extintor lá embaixo Acho que o extintor só tordoa Não mata não Só mata se tiver muito perto Mas os caras que estão mais longe Só tordoa, meu Deus Meu Deus, começou Começou um cocairinho Putz Ixi, agora E aqui embaixo do avião? Esses caras são nossos amigos? Acho que não Os cabeludinhos ali Os cabeludinhos? Não, imagina A máfia chinesa já Ah, eu tocai Matei todo mundo Pronto Cadê você? Tem um maluco vivo aqui Ae, acabou Aqui, aqui, aqui A portinha Beleza Portinha, portinha Vamos lá Vamos lá Você jogou o cone aqui em mim? Vamos encontrar um outro caminho Ué, ele não veio pegar o avião, cara? Calma, calma, gente Calma Você tá muito apressadinho Tá muito apressadinho Não, eu pensei que ele pegou o avião ali dentro Não, imagina Vamos passar pelo lugar de carga ainda Calma Não, os caras vão atravessar o aeroporto inteiro Vamos, mano Aqui é... Aqui é só os dois Finistro É Nossa, eu matei o cara O trabalhador, velho Eu sou muito maldoso nesse jogo Eu mato o trabalhador Olha lá, o maluco correndo Não me mata, não me mata Ih, meu Deus Engraçado, eu mato o trabalhador E não mato os inimigos E aí, eu caí Ah, quase, quase Levanta aí, sério Levanta aí que eu tô sem bala, velho Quase sem bala E aí, agora fodeu Sério? Ferrou mesmo Caí aqui Ah, consegui Ai, meu Deus Não deu certo Meu Deus Não deu certo Aí, consegui Aí Ô, miséria Vai morrer, meu amigo Vai morrer A gente tem que abrir aquela porta ali Que eu lembro Mas tem que limpar todos os caras Pra mim Dá uma Dá uma Eita porra Opa Quase Aqui, ó Vem cá Na portinha Deixa os caras aí Não precisa matar não Tá Ué Ué, não foi? Foi Foi Estamos indo, hein Estamos chegando no final Eu acho que a gente tá chegando no final Ah, você vai pra um lado, eu vou pro outro Ah, agora é a parte que a gente separa A gente vai se contar lá na frente Vai ser um tiroteiro É, vai ser um tiroteiro da porra Agora, toma cuidado, viu Agora cada um Ah, você vai por cima, eu vou por baixo É, que que é foda, então? É Você vai na frente, eu vou atrás Ai Ih, malandro Cai Caiu mesmo? Animal Hell Abri a porta, tinha três malucos dentro do lugar Animal Hell Ah, danado, agora eu já sei Gente, eu acabei de cometer uma gafe Eu falei que o Cé era o Kane e eu era o Lint Ao contrário O Cé é o Lint e eu sou o Kane Acho que a gente cometeu essa gafe E tanto a nada inteiro Mas beleza Ah, mas de novo Não acredito Morreu de novo? É, morreu, é, morreu Porra Aquela porta ali é do capeta, cara Correu, é Pô, eu não vou abrir não Vou esperar eles abrirem É, mano Toma cuidado aí, sério Porra, o cara dá um chute Caralho, que foi isso, mano Os caras já me metem Ô, louco, você jogou um cara lá de cima, não jogou? Eu só vi um cara morto caindo no chão Ah, eu tinha Ah, não acredito Caralho De novo? Morri de novo, cara Ah não, você morreu Tem como ser os dois e por baixo, cara? Não dá, não dá, você é você ou é você Você escolhe Putz A gente só inverte os papéis se você hostear o jogo E agora, rapido? Porra, ali é foda É, toma cuidado então Não, o problema é que tem louco embaixo me tirando também É, eu tô matando os loucos de baixo Então esses loucos eu acho que também me atrapalhando Ah, peraí que eu mato Tô tentando matar eles Só que eles me atrapalham muito Eu vou matar eles, velho Ai, isso é Agora fui eu Meu Deus, ninguém consegue passar dessa parte E agora? Calma aí, calma aí que a gente vai A gente vai A gente vai A gente vai